Você sabe que jogador veste essa camisa? E esse você consegue adivinhar? Seja bem-vindo ao Bull Quiz! E hoje te desafio a descobrir os maiores craques do futebol pela camisa da seleção. Mas antes de começar, inscreva-se no canal, já deixa o like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Preparado para testar os seus conhecimentos sobre futebol? Você sabe quem veste a camisa 9 da seleção brasileira? Letra C é o Richarlison Quem veste a camisa 10 da Croácia? Letra C é o Modric Você sabe quem veste a camisa 7 da seleção de Portugal? Letra D é o Cristiano Ronaldo Você sabe quem veste a camisa 11 da seleção da Argentina? Letra A é o Di Maria Quem veste a camisa 4 da seleção brasileira? Letra B é o Marquinhos Você sabe quem veste a camisa 10 da seleção francesa? Letra D é o Mbappé Diga qual jogador da Argentina veste a camisa 10? Letra B é o Lionel Messi Vem o Camisa 10, vem o Lionel Messi Diga quem veste a camisa 3 da seleção portuguesa? Letra C é o Pepe Quem veste a camisa 10 da seleção Camarões? Letra A é o Abobacar Quem veste a camisa 9 da seleção da Inglaterra? Letra C é o Harry Kane É uma batalha psicológica Harry Kane Quem veste a camisa 10 da seleção da Dinamarca? Letra B é o Christian Eriksen Quem veste a camisa 10 da seleção brasileira? Letra D é o Neymar Quem veste a camisa 9 da seleção do Catar? Letra A é o Montari Quem veste a camisa 24 da seleção da França? Letra D é o Neymar Letra C é o Conat Você sabe quem é o camisa 13 da seleção alemã? Letra C, Thomas Müller Quantos você conseguiu acertar? Deixe aqui nos comentários Ah, e nos diga também qual o seu jogador favorito Até o próximo vídeo, tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON